O Barão Você está bem, Mestre Andrés? O quê? Você está bem, Mestre Andrés? Sim, obrigado, estava apenas lembrando dele Ah, o Pierre morreu Vou tentando Não é mais tão fácil lembrar como antigamente Ah, quer que eu te deixe sozinho? Não, não, Kaspar Não é necessário Não há nada que possa ser feito agora É tarde demais Assim como tantas outras coisas Andrés Mauler Nunca esperei ver seu rosto aqui novamente Esteve em Nuremberg nos últimos sete anos? Não, estive em Nuremberg por alguns anos Recebi comissões lucrativas no Instagram Tá Traz escolhas os personagens, tá? Polônia Andrés sabe um pouco de polonês Muito pouco de tcheco e húngaro Pode falar de marcos culturais, tá? Um pouco de inglês Pode falar de marcos culturais de Londres Sabe francês Pode falar de marcos culturais de Paris Andrés sabe um pouco de espanhol E muito pouco de árabe Barcelona e Valência Putz Eu não sei qual deles é mais importante Eu acho que é a França ou a Inglaterra vai ser importante aqui Vamos falar da França Passei alguns anos na França e na Borgonha Pintando retratos e quadros religiosos para novos cortesões Eu já fui na Borgonha? Você visitou Provença? Brevemente Por uma condição Por quê? Quando o rei Luiz expulsou os judeus da região há alguns anos Uma parte optou por se converter e ficar Então o rei os levou à miséria com impostos Queria saber se o imposto ainda persistia Faço daí Estou surpreso que você se importe Bem, eu não vou pular no fogo para salvar ninguém Mas acho certo o que aconteceu com eles Apesar das suas extensas viagens e sucesso Você ainda não é bem-vindo em Kersong O Abade não se esqueceu do que aconteceu Sete anos não é tanto tempo assim Estava de passagem no caminho de volta para Nui E pensei em fazer uma visita Só queria fazer uma visita a um velho amigo Certamente você entende isso Entendo por que o Padre Abade o expulsou da abadia O que esperava? Seria recebido como um herói? Certo Diga ao Padre Guernon que ficarei na pousada da cidade Uma pousada agora? Lan Rose Por umas uma ou duas noites antes de seguir viagem Não fui eu quem matou o Ferenc Se eu disse que se trata O Arquidiacon é o homem que o julgou culpado Por que eu deveria ser responsabilizado por isso? Andrés Saia Por que ele é tão grosseiro? Ele embora Os capítulos muito curtos O 2 e o 3 Aquele monge não parecia feliz em te ver Mestre Andrés Por que o Abade está tão zangado com você? Perto do fim da minha estadia em Tássir Houve um assassinato na abadia de Crissol O nobre foi morto O Padre Guernon entrou em pânico e acusou o meu amigo, o irmão Piero De ter cometido o crime Eu ajudei a convencer o Acu Diacono Que investigava o caso de que outro monge era responsável Saiba que foi há muito tempo Foi executado pelo crime Você foi responsável pela morte de uma pessoa? Era isso ou deixaram o homem inocente morrer? Não havia muita escolha Mesmo assim, acho que eu morreria de medo Por que não me encontrou antes? Bem, imagino que deve ter sido uma situação difícil Já que o Abade continua tão zangado com você Eu tive que tomar algumas decisões difíceis Talvez tenham sido equivocadas Precisarei aceitar isso Levíamos aqui se você não é bem-vindo Queria fazer uma visita ao bom irmão Piero Para ser sincero, não tenho vontade de voltar a Nuremang Durembach Aquela comissão é uma obra vaidosa e obscena Sob o pretexto de uma cena religiosa Meus patronos só querem celebrar a si mesmos E suas riquezas Cada nova comissão me apavora mais do que a anterior Cada passo que dou em direção ao meu lugar é agonizante Mas, mestre, você é tão famoso e rico Seu trabalho é maravilhoso Quando vi seu retábulo em Nuremberg Implorei que meu pai me ajudasse a me tornar seu aprendiz Eu não entendo como pode conquistar tudo isso E ainda ser infeliz Eu sei, deve ser difícil de acreditar Já fui muito parecido com você Tudo que conquistei é mérito meu Sim, agora me sinto vazio Não sobrou mais nada Eu achava que queria ser como meu pai Com meus irmãos Achava que esse era meu sonho Vou colocar esse último Houve um tempo que eu queria tanto essa vida Que ela consumia todos os meus pensamentos Não sei se mudei ou se o que eu queria nunca foi real Talvez eu tenha sido um tolo esse tempo todo Quero que a vida como artista Já faz muito tempo Já faz muito tempo Não desejar Vai para a cama Cortar espaços comparado com o que estava acontecendo Tá, mudou tudo Aqui eu falo francês O Andrés absorveu alguns conceitos de misticinos no cristão Tá, aqui eu já falava um pouco de francês ou não? Já sabia, pô Devia ter ido para a Inglaterra Que daí agora eu teria três Aí é triste É, tá Qual que é a missão? Klaus Aqui é onde eu estou Não sei porque tem uma mão Aqui é o Klaus 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 Tem dois objetivos Ah, o nome da pousada é Mão Dourada Hanam O Andrés O que está achando da sua estadia? Você está no melhor quarto que temos Fico feliz que é todo obrigado Mais alguma coisa? Não, obrigado Não tem como eu vir para cá Beleza Bom dia, mestre Moller Nico Ah, mestre Moller, não é? Olá Seja bem-vindo à Mão Dourada Sou Nico Berger Sou dono desta pousada E cuido dela com a minha esposa, Hannah Nosso filho, Kilian Acredito que meu filho acomodou o senhor em seu quarto Está de seu grato? Está ótimo, obrigado Feliz em ouvir isso Quando chegou à cidade, alguém comentou que o senhor morou aqui há alguns anos Sim, eu trabalhei para a abadia como artista Ah, entendo Quer dizer que você esteve envolvido na solução de um assassinato Não vou dizer nada Eu, ahn, certo Bem, vou deixar o senhor de paz agora Até mais Até, estranho Temo ela Ah, tá, para cá não vai mais Oh Otto, só faça logo Você sabe o que é certo Não entendo por que é tão difícil para você Otto, estou com medo É perigoso contrariar o abaixo Por acaso, prefere a alternativa? Não precisa fazer isso Otto, eu entendo só Quero dizer Andrés, Andrés Mulder? Vamos ver você de novo, velho amigo Otto, veja só como está Você é o meu aprendiz Ziegler De Salzburg Bom dia Ah, agora entendi Pensei que fosse seu filho E não Eles não crescem assim tão rápido Ah, tem razão Quantos anos você tem então? 14, senhor Caramba, nem parece Levaram uma vida mansa da anis Pelo visto Eva e eu acabamos de ter nosso primeiro Pequeno Otto Mas chamamos de Otto E aí Parabéns de vocês dois Essa é uma notícia maravilhosa Obrigado Tem sido uma aprovação agora que meu pai se foi Mas claro E Ursula nos ajudam como pode Ah, Ursula cresceu Ele viveu bastante tempo considerando sua profissão e derrame anterior Não bastante para mim Não bastante para o Otis O Eudor Stoutz disse que foi do outro derrame Enquanto ele dormia, felizmente Sei que a ave escreveu para você sobre a morte de meu pai, Andrés Por que não escreveu de volta? Eu sinto muito É só que muito aconteceu Parece que eu deixo deitar assim Mas preciso voltar para a cidade Deveria lembrar de seu rosto, mas não tenho certeza Otto, não vai me apresentar seu amigo? Esse é Martin Ora, Martin Bauer Não conhece? Ah, está tudo bem, ó Já se passaram sete anos E eu era muito menor na época E também não tinha barba Ah, sim Olha, o Martin Olá Desculpe a pressa Mas preciso levar essas ovelhas de volta para a fazenda Por mais que eu adore ver o tempo passar na campina Tenho muito a fazer Otto, vejo você na reunião mais tarde Andrés, até mais Até A gente não viu isso que eu vi Foi nessa campina Estava espirrando Parecia o diário de estar aqui Inclusive a mãe dele, Cat Disse que ele sempre espirrava quando estava na campina Estranho Será que é estranho ou você está só com o furo? Eu sei o que vi Tenho certeza Vamos ver você, Martin Ele estava espirrando mesmo Até no meu saco Que reunião é essa? Está acontecendo alguma coisa na cidade? Não consigo acreditar em como Martin mudou Você escolheu uma hora interessante para visitar Aparece na praça da cidade daqui a pouco Acho que você Acho que ficará interessado em ouvir o que tenho para dizer Não sabia que agora você é dado para fazer os cursos Faça questão de comparecer O que eu acho, mas até mais tarde então Jota, vamos ver Então era isso que estava marcando no mapa Eu acho que é para cá que é o centro da cidade Igreja de Dracos Então vamos falar com o Padre Vê, pode? Olha o irmão Gael Padre Thomas André, eu ouvi dizer que estava Deus o abençoe Deus o abençoe, Padre Thomas Foi bom vê-lo Espero que essa visita seja menos agitada que a última Já tem muita coisa acontecendo em Tassim Fazemos uma fogueira para a véspera de São João Amanhã-noite As pessoas costumam fazer isso Todo tipo de besteira Então é meu trabalho ver as confissões delas nos dias seguintes Sem mencionar as queixas que os camponeses fazem agora É só bobagem esse irmão Não precisa assustar nosso convidado com tais coisas Tenho certeza que se houver problemas Mestre Moller será o primeiro a meter o nariz dele Já é estranho E você sempre age como um balaca Não dizer nada É fácil o bastante para você ir e vir Não precisa encarar as consequências Depois que Ferenc foi executado O padre Badi fez de Matthew o novo Prior Ferenc podia ser irritante Mas Matthew ainda é pior Obrigado por isso Queria ser o melhor para todos Se você simplesmente tivesse deixado o irmão Pierre morrer Afinal ele só tinha mais alguns anos de vida Vamos olhar ameaçadoramente Não tem nada a dizer em sua defesa Amigos, amigos Não é necessidade de tamanha revolta Eu, perdoe-me, padre Thomas Deixei as coisas me tirarem do sério Além do mais Não foi por isso que vim aqui Na verdade Vim falar com você Em nome do Abad, Andréas Padre Guernon Gostaria de convidá-la para ir à biblioteca amanhã de manhã Se estiver interessado em comprar alguns dos nossos livros O Abad acabou de me afijantar E agora ele me quer de volta? Estranho Não sei o que passa na cabeça do Abad Apenas faço o que ele pede A biblioteca ainda não está pronta Pois ela tem pouco uso Se puder ir amanhã de manhã A Madre Iluminata poderá mostrar O que estiver disponível Madre Iluminata? Ah, é Madre? Sim, desde que Madre Cecília faleceu há alguns anos Como ela morreu? Não passa durante o sono Então amanhã de manhã? Está bem, diga a ele para me aguardar E Andréas Peço desculpas Se eu não me engano as palavras duras antes Foi algo precipitado Irmão Piero Era Um homem de volta E um artista habilidoso Sentimos faltas dele Tá bom Agora que é mentir Vai mentiroso, meu irmão Eu não vou falar isso daqui Padre Tomás Tem momento para conversar dentro da igreja? Sim, creio que sim Por quê? Ah, um subparticular Ah, claro, é claro Até amanhã Deus abençoe, Andréas Estranho Está tudo muito estranho isso daqui, na verdade Casa Drucker Vamos entrar aqui e vamos ver Mudou bastante Ah, mas ali ainda está um A foto do menino aqui, ó Aqui, ó Ah, aqui, ó Oh, Klaus Andréas Sinto muito, Klaus Sei que faz muito tempo Klaus, você não está zangado de verdade, está? Não quero incomodar você Mas eu estava passando por aqui Onde ele estaria zangado? Klaus? Não me recordo Bem, fique à vontade para continuar passando Já faz sete anos, afinal Primeiro Bert, depois Mary Logo após Madalena nascer Eles morreram? Minha esposa sempre teve muita consideração por você Não dá para acreditar que não escreveu de volta Quando contei que eles haviam falecido Ah, tá Sinto muito Deberia ter escrito Sim, deveria mesmo Mas já é tarde demais para isso Então tem várias pessoas morrendo Boopê, bobo Ah, olá Olha, gosta de você Parece que seu negócio cresceu O que está imprimindo Os dois artigos Eles foram escritos Originalmente por campones Suabios Que exigiam mudanças De seus senhores Liberdade do regime de servidão Liberdade para caçar e usar as florestas como Deus queria Liberdade do trabalho obrigatório Abolição do imposto sucessório Avaliação justa dos aluguéis Devolução de terras para uso e propriedades coletivas E propriedade coletivas Avaliação justa dos aluguéis Baviera Não é a suabia Mas as reclamações deles são igualmente válidas para os camponeses de Tassim Ah, então Esta é a causa do oto Ele já capturou sua atenção O Abad tem sufocado os camponeses há anos Agora ele está sufocando o povo da cidade Nós estamos se resistindo A causa deles é justa, Andrés Caso não tenha visto os Gertner ainda Deveria visitá-los Já eu pedi para você imprimir isso? Sim, por quê? Bem, pensei que ele não soubesse ler Ele não sabe Mas quase todo mundo na cidade sabe Ele fala O imprimo Ele fala O imprimo Só estou tentando fazer a minha parte, eu acho Sinto muito Ainda não estou preparado para essa reunião tardia Volte para o jantar amanhã Você deveria ir à praça ouvir o que o Otto tem a dizer Vale a pena escutar Eu entendo O que mais, Klaus? E claro Vejo você amanhã, então Comporte-se enquanto estivermos fora Madaline Você vai se comportar? Gab, gab, gabru Uma reunião fria Uma reunião fria Como eles envelheceram Como eles envelheceram Aparece aqui também Escutem todos vocês Todos sabemos por que estamos aqui O direito de usar a floresta de Deus Para sustentar nossas famílias Há leis e leis se acumulando sobre nós As restrições sobre como podemos pagar o orbel Limites de onde podemos nos morrer Com quem podemos nos casar E agora o imposto sucessório que antes cobrava apenas nossos melhores animais e roupas Leva metade de nossa propriedade Nenhuma consideração pelas viúvas Nenhuma consideração pelas crianças E o conselho da cidade? Certamente são sinais de que o Abade deseja compartilhar seu poder Ouvir nossas queixas Você tem um bom coração, Ulrich Você sempre tenta ver o melhor das pessoas Mas não O conselho é uma maneira do Abade nos dividir Colocar uns poucos privilegiados contra muitos Isso não é caridade Não, só a ganância e o desespero motivam o Padre Gainon Pensando por este lado O Abade seria capaz de roubar a alma de um homem morto Do próprio céu Quando protestamos o que o Padre Gainon fez Trancou o santuário de São Maurício Que é São Maurício Ele não permitirá que as pessoas dessa cidade Os agricultores desta terra Rezem diante da relíquia Agora quando mais precisamos da intercessão de nosso santo O Abade nos esolve As ações do Padre Gainon não são justas Não são cristãs Nós suportamos esse abuso por tempo demais Está na hora de mostrarmos ao Abade Que não vamos tolerar mais Tem toda razão Ouçam, ouçam Sim Sim Isso tem que parar, vamos dar um jeito Para com essa tolice Bacana Os soldados já estão patrulhando as cidades próximas Se afrontar a Abadia Você incorrerá na ira do Duque Você pode acabar destruindo a cidade E matando todos Lenhardt Lenhardt Ruan está certo O Duque é uma força poderosa na Baviera Você está brincando com fogo Sua gentalha não é páreo Para os soldados treinados Se não cederem Serão reduzidos a pó Como os camponeses suaves Podemos Podemos te reduzir a pó primeiro Lenhardt Olha os caras Estão putos com o Lenhardt agora Não seja tímido Fale mais alto se tem motivo Não seremos dominados Os camponeses de Salzburg Conseguiram tomar a cidade E fazer com que sua causa fosse ouvida Se eles conseguiram se fazer ouvir Pelo alcibispo de Salzburg Podemos fazer o mesmo com Abaixo Mas Andréas Você acha que minha família em Salzburg está bem? É, não sei esse cara Muito bem Tudo tem um limite Não podemos ficar parados Enquanto o Abaixo Continuamos se tratando mal Pessoas de toda a sua área Estão lutando Por seus direitos Dados por Deus Porque não podemos fazer o mesmo Uma causa justa Martin está certo A gente faz mais A gente consegue Muito bem Martin Todos devem considerar O que ele disse Martin provou Martin provou ser confiável Nos últimos anos Mas se as palavras dos homens Não podem te convencer Talvez um sinal De um poder maior o faça O Abade pode ter trancado O santuário do nosso santo Mas Deus me mostrou Que está conosco Por ora É só isso que vou dizer Obrigado a todos Por terem vindo Estranho Falou um negócio desse E parou Bom dia Andrés Ah claro Claro Quanto tempo Que bom te ver de novo Olá Andrés Leva Por surpresa De te encontrar Aqui em Tassim Depois de tanto tempo A gente achou Que nunca mais veria Sabe como é Você estava sentindo Falta do oralpino Duas pessoas É claro Você estava na estrada De volta para Nuremberg Que quis saber Como dava as coisas Por aqui Acho que essa é a melhor Ah as coisas Não andam nada bem Estamos no meio De uma estação estranha Ah você encontrou Os Gartner Seu discos Foi bem gigante Oto Eles estão cada vez melhores Espero que não chegue As ouvidas do Duque Oto A cidade poderia sofrer Por isso Já passamos do ponto De nos preocupar Moller Se estivesse em nosso lugar Com certeza entenderia Isso está certo Não cabe a mim julgar Só estou preocupado Fico agradecido Mas conhecemos os riscos Oto Se você realmente Viu um sinal de Deus Isso é verdade Verdade Andres Eu juro Venha falar comigo Mais tarde Eu vou contar O que puder Tudo bem Enfim Andres Você e seu aprendiz Deveriam iniciar Lá em casa Ficaremos Feliz Em receber vocês Tudo bem para você Caspar Claro Mas Andres Estou faminto Nossa mesa Andou um pouco magra Mas vocês Serão bem alimentados Obrigado Nos veremos lá Tá Já é hora De comer Não adianta fugir Muito agora Vou falar com o Ingris Reza Você voltou para trás Sim Pelo menos alguns dias Queria prestar uma homenagem Não quero Não Pô Eu sei quem que é o Piero Ah sim Não quero Tão talentoso Com as cores Sinto muito Andres Eles eram Ele era um senhor Muito gentil Eu conversava com ele Desde o outro Nas minhas horas De descanso Na abadia Preferindo que não tenha Passado no sermão Bem De fato Ele passou antes do Infortuno Eu não saiba Que aquilo Abalou as coisas Na abadia Por um tempo Ah tá O irmão Gai Deixou bem claro Serve de consolo Você ainda Bem-vindo em Tassin Enfim Matthew Alpryor agora Ainda rigoroso Mas um pouco mais pacato Ele tem aquele Temperamento suíço Reservado Sem dúvida alguma Mas apesar Da convivência Com o novo Praia Ser mais fácil O abad Tem ido De mal a pior Você está com os camponeses Ora é claro Que não está Esfolando eles Pra piorar Não podemos Mais usar a floresta A gente costumava Pescar lá Agora não podemos Então aonde vai Com isso Espero que não haja Derramamento de sangue Sangue? Nem quer sangue Andrés Mas não vamos Chegar a lugar Nenhum Se ficarmos quietos Você tem o loto E ele é um bom Defensão Espero que dê tudo certo Pra vocês Olhe por nós Precisamos da ajuda De São Maurício Agora Diga Andrés Como vai a vida De casado Pois Voltou a norma E imagina que se casou Sem com a Sabine Ele estava esperando Por mim Espero que esteja Feliz no casamento Ainda não encontrei Ninguém Como isso Temo Isso nunca Vai acontecer Mesmo ninguém Chamou sua atenção Honestamente Nem se incomode Bom Quando eu estive em Innsbruck Há alguns anos Vinha uma garota Muito bonita Vendendo vários Pintados no mercado Eu penso nela às vezes Talvez mais do que Um cristão deveria Espera aí Você precisa voltar A Innsbruck E encontrar essa moça bonita Descute o que eu vou lhe dizer Antes Não vale a pena Não pô Tem que incentivar O que? Sério? Você é mais velho Que eu E não é casado Não é encontrá-la É a coisa certa A se fazer A vida curta demais Para se arrepender Você acha que os tiros São melhores que A vida não curta Eu Você parece confiante A respeito Andressa Mas acho que é tolice Coisa de gente nova Talvez Mas parece a coisa certa Não pense demais Apenas o seu meu conselho Eu posso não ter encontrado Amor verdadeiro Mas isso não significa Que você não pode Quer saber? Não Parece a coisa certa Bem Se eu tiver a chance De voltar a Innsbruck Talvez eu vá É algo Custamenteiro É algo que Se almejar É algo para se almejar Afinal de contas Obrigado Andressa Você é um bom É um homem Inspirador Um prazer Até mais Lembras Até Até mais